Tem muita coisa que a gente não conseguia notar o quanto era problemático em Crepúsculo na adolescência. Mas tem uma coisa que eu não tinha notado até recentemente, quando eu vi outras pessoas comentando sobre isso por aqui. Pra quem não lembra, o Jasper, ele lutou do lado dos Estados Confederados na Guerra Civil dos Estados Unidos. Ou seja, ele lutava pela continuidade da escravidão.